Sou, sou colorado até morrer, não importa o que acontecer, pra cima deles meu inteiro, vamos lutar, vamos vencer. Sou, sou colorado até morrer, não importa o que acontecer, pra cima deles meu inteiro, vamos lutar, vamos vencer. Sou, sou colorado até morrer, não importa o que acontecer, pra cima deles meu inteiro, vamos lutar, vamos vencer. Sou, sou colorado até morrer, não importa o que acontecer, pra cima deles meu inteiro, vamos lutar, vamos vencer. Sou, sou colorado até morrer, não importa o que acontecer, pra cima deles meu inteiro, vamos lutar, vamos vencer.